Música Um dos remédios que o governo Temer encontrou para tirar o Brasil da crise foi colocar um limite nos gastos primários da União por 20 anos. A proposta de emenda à Constituição diz que a despesa de um ano deve ser igual à do ano anterior, corrigida pela inflação. Alguns números ficam de fora dessa conta. Por exemplo, as transferências aos estados e municípios e o pagamento dos juros da dívida. A ideia por trás desses 20 anos de teto é diminuir a proporção entre a dívida pública e o produto interno bruto, o PIB, que equivale à soma das riquezas produzidas no país por um ano. A proposta foi aprovada no final do ano, mas nos seis meses em que tramitou no Congresso, provocou muitas manifestações contrárias das ruas. Uma das maiores críticas à medida é que ela vai frear os investimentos em saúde e educação e que vai reverter conquistas sociais. Para falar sobre o assunto, convidamos Júlio Miragaya, presidente do Conselho Federal de Economia e o professor de economia da Universidade de Brasília, Vitor Gomes. Bom, então, muito obrigada por estarem aqui hoje. A gente está discutindo aqui a PEC do teto de gastos. A proposta já foi aprovada, as regras já estão valendo. E aí eu queria perguntar para os senhores o seguinte, qual que é a garantia de que o Brasil vai responder a essas medidas, que o Brasil vai voltar a crescer, que os investimentos vão voltar? Eu queria perguntar primeiro para o senhor. Bom, essa medida sozinha, ela não vai ter o condão de resolver os nossos problemas. O ponto básico é que o Brasil tem riscos altos no que concerne as suas finanças públicas e o seu gasto público. Então, essa é uma primeira medida, uma medida teoricamente mais fácil de ser aprovada, que ela tende a funcionar se vier em conjunto com outras medidas, como o caso da reforma da Previdência. E também algo muito importante que a gente precisa fazer é sanear as contas das empresas estatais. Aí nós temos uma chance de ver uma melhora na economia pelo lado das finanças públicas para frente. E o que o senhor acha? O senhor concorda? O Conselho Federal de Economia tem discutido bastante essa questão da PEC, anteriormente a 241 e agora a 55 no Senado. O que nos preocupa, primeiro, é o longo prazo que foi estabelecido. Não tem paralelo em outros países, prazo, uma regra orçamentária colocada na Constituição valendo por 20 anos. Isso torna muito rígido e, de alguma forma, inclusive, deslegitima o próprio Congresso naquela sua tarefa de definir ou opinar sobre as prioridades que o país deve adotar em termos dos seus gastos. A segunda preocupação que a gente tem é que houve um direcionamento do governo muito forte para a contenção dos gastos primários, né? E estamos falando, essencialmente, dos gastos não financeiros. E não... o Brasil, ele abdica de discutir o que é o maior problema do país hoje, né? 80% do nosso déficit nominal, que é o déficit total das contas públicas, são constituídos de juros da dívida pública, né? Então, a gente está discutindo o secundário. No secundário, está aquilo que atende a grande maioria da população, né? Que são os gastos sociais. Então, independentemente de possíveis germanejamentos que possam ser feitos para contemplar uma área ou outra, como saúde e educação, que está sendo muito discutido, mas, com certeza, isso vai se dar em prejuízo de outras áreas, né? Então, de alguma forma, isso vai acabar incidindo, né? Prejudicando uma grande parcela da população brasileira e dentro de uma perspectiva de um prazo excessivamente longo. O senhor tocou num assunto também que eu queria perguntar para os senhores, que é essa coisa dos juros brasileiros. Porque o Brasil tem um déficit nominal há muito tempo, né? Os juros, mais ou menos, 2,7% do PIB de 97% de 2015, que tem sido, esse número tem sido relativizado por causa de superávites. E aí eu queria perguntar, adianta mexer, aprovar a PEC, mas o Brasil também não teria que mexer na taxa de juros para realmente ter algum resultado? O que o senhor acha? Não, veram esse número aí, na verdade, o gasto com juros da dívida pública, ele hoje está em torno de 7% do PIB, né? Na verdade, se soma ao déficit primário e aí faz alguma coisa em torno de 9, 9,5, 10, quando foi o ápice, né? O acumulado de 12 meses. Não é que a gente vá resolver o problema dos juros com um decreto, ou com uma medida, ou com um limite para a contenção dos gastos. Mas, evidentemente, que tem toda uma política econômica por trás que deve direcionar o país para a contenção desse gasto excessivo, né? Não tenha dúvida que o Brasil, entre as economias importantes do mundo, é aquela que mais dispende recursos do seu orçamento com pagamento de juros da dívida pública. Inclusive, a PEC foi apresentada e aprovada para pagamento de juros da dívida, né? É, o objetivo de se buscar no futuro gerar superávit primário é exatamente garantir de que esses juros vão ser efetivamente pagos. Isso acontece sacrificando gastos importantes que atendem a população. E a gente já está vendo isso. E é importante dizer que isso não vem só desse governo, não. No governo anterior, algumas dessas medidas foram cogitadas ou começaram a ser implementadas ainda no governo Dilma. Então, aqui não tem uma análise de partido A, B ou C, ou posição política A, B ou C. Inclusive, no Conselho de Economia, tem uma representação de todas as posições partidárias. Mas a questão que nos preocupa é o que isso pode representar para uma larga parcela da população e para a própria economia do país. Dificilmente, com essa política altamente restritiva, nós vamos conseguir retomar o crescimento da atividade econômica. E a outra questão importante nesse debate. Eu vou perguntar agora para o senhor, então. O senhor disse que acredita que essa medida não vai recuperar a atividade econômica. Então, assim, em 2011 houve um novo pacote de incentivo à economia, com aumento de gastos, porque acreditaram que isso poderia fazer a economia circular melhor. E essa medida também não deu certo. Isso acabou estourando os juros porque pressionou os gastos públicos. O senhor acha que agora com isso, essa medida, isso vai conseguir retornar à saúde financeira do Brasil? E os juros, o senhor acredita que pode acontecer de essa medida sanar as dívidas sem que os juros entrem nessa conta? Bom, primeiro, os juros, ele é um preço. Então, o nosso juros alto, que é absurdo, ele reflete o problema que está por trás desse preço. Dentro dos problemas, existe uma miríade de subsídios que a gente... É difícil entender, é difícil para uma pessoa leia conseguir entender. Mesmo a gente que trabalha no mercado, é complicado de você entender. Mas, basicamente, os juros altos, eles são sintomáticos de problemas da relação do Estado com financiamento de empresas, com bancos públicos, com empresas estatais e um apoio muito grande no Tesouro Nacional, que não suporta tanto. O Brasil não é uma economia considerada rica, não é uma economia estabilizada. Então, por diversas questões, que incluem essas que eu estou falando, a gente tem juros altos. Para a gente resolver a questão do crescimento econômico, da melhora da situação econômica das pessoas, o Brasil precisa passar por reformas, não apenas reformas tributárias. Basicamente, o que é sintomático é que o Brasil tem o que a gente chama de produtividade baixa. Que é o quê? É uma baixa capacidade de fazer negócios que tornem os salários mais altos e que você tenha um ganho salarial, um ganho produtivo de boas práticas, de boas empresas, para falar de forma simples. Então, esse ambiente de negócio precisa ser recuperado, precisa ser reformado. A parte tributária, a parte fiscal, que a gente está falando aqui do teto de gasto, ele é uma condição necessária para uma reforma. A gente precisa tocar nisso. A gente precisa fazer outras reformas que garantam maior concorrência, maior competitividade, maior produtividade da economia brasileira. Agora, essa questão do teto de gastos é uma questão inédita, sim. Então, o que eu quero perguntar é o seguinte. Se por acaso essa alternativa não funcionar, a próxima alteração dessa medida pode ser feita só daqui a 10 anos, o que eu prevê a proposta. O Brasil vai ficar refém dessa situação? Como é que fica? Porque é uma tentativa inédita no mundo, assim. Eu acho que tem outros casos já, mas o ponto seria o seguinte. O que a gente vai ver é o gasto público, que é o que o governo entrega para a sociedade, de serviços, por exemplo. A tendência dele é subir como proporção do PIB. Porque a gente tem uma crise, o PIB está caindo, e esse gasto vai subir de acordo com a inflação. Então, o que a gente deve ver nos próximos anos é essa razão, essa relação gasto público-PIB subir. Para frente, se as coisas melhorarem, aí a tendência é isso cair um pouco, que o que a gente espera é que ele fique mais ou menos estável durante esse período de 10 e 20 anos. E comparando diversas economias do mundo, de mais de cento e tantas economias, somente você enxerga o gasto por PIB subir em 19 delas. Apenas cinco economias da Europa experimentaram, experimentaram nos últimos 25 anos, o crescimento do gasto público sobre o PIB. E o senhor, o que o senhor acha disso? O senhor acha que o Brasil vai ficar preso a uma ferramenta que ainda não tem? O que o senhor avalia? Essa questão, e um pouco na origem do aumento do gasto público, ele começa a ocorrer efetivamente a partir dos anos 90, logo após a Constituição Federal, que faz o quê? Ela faz uma espécie de um resgate, de um imenso passivo social, que foi construído ao longo de 21 anos de ditadura. Todos sabem que a ditadura impôs condições muito daconianas ao povo brasileiro. Então, foi na Constituição de 88 que foi aprovada a estruturação do Sistema Único de Saúde. Foi ali que começamos a ter um seguro desemprego. Antes, a pessoa ficava ao desalento. Ali houve efetivamente a universalização da aposentadoria rural. E, ao longo dos anos, no governo de Fernando Henrique, especialmente no governo de Lula e até mesmo no governo de Dilma, esses gastos foram ampliando em função de demandas da sociedade resgatando esse passivo, ou seja, garantias para a sociedade de uma melhor condição de vida. Então, era natural que esse crescimento acontecesse no Brasil, diferentemente de uma situação da Europa, onde essa situação aconteceu ali nos anos 50, nos anos 60. O Brasil aconteceu tardiamente. É claro que isso não pode acontecer indefinidamente. Agora, uma questão que é importante ser discutida nisso, é que essa crise que você tocou nesse assunto, ela acontece muito a partir de 2011, mais de 2012, 2013, quando o governo Dilma resolve estimular a economia. Na média ali de 2011 a 2013, a economia estava crescendo 3%. Não estava numa situação tão ruim, mas ela resolveu estimular mais a economia, mas de uma forma equivocada. Ela recorreu a subsídios, isenções fiscais, desonerações, e isso há cálculos que revelam algo em torno de 120 bilhões de reais de, entre aspas, renúncia fiscal. Isso coincidindo, já em 2014, com uma estagnação da economia, e depois a depressão e uma queda da receita, que foi brutal, evidentemente que o déficit explode. Então, a gente vai agora para o intervalo, e na volta a gente vai discutir quais são os efeitos dessa PEC aqui no Brasil. O Entrevistas está de volta com a conversa sobre a PEC do Teto de Gastos, com a gente, Júlio Miragaya, presidente do Conselho Federal de Economia, e Vitor Gomes, que é professor de Economia da Universidade de Brasília. Então, a gente está de volta aqui. A gente estava conversando no intervalo sobre se existia alguma alternativa a essa PEC, se a PEC veio completa, se ela poderia ter algum outro mecanismo, algum outro gatilho. O que os senhores acham? Poderia ter alguma outra saída para essa proposta? Vou perguntar para o primeiro senhor. Eu acho que, com certeza, teria alternativa. Quando a gente fala, por exemplo, da questão orçamentária do país, a gente está falando de despesa, mas tem outro lado, que é a receita. E eu falava que teve uma queda muito forte da receita, que foi fruto da situação da atividade econômica. Mas nós temos um modelo tributário aqui no Brasil, que ele é um modelo tributário absolutamente esquizofrênico. Ele penaliza a atividade produtiva, ele incide principalmente sobre o consumo. Então, ele torna os produtos mais caros. E, diferentemente, na contramão da esmagadora maioria dos demais países do mundo, que tributam principalmente a renda e a riqueza, que aqui no Brasil é muito pouco tributado. Isso poderia ser uma válvula de escape para essa situação de crise que a gente vive. Tem uma mudança no modelo tributário, não a reforma tributária que o governo coloca na mesa e quer trocar seis por meia dúzia, mas uma mudança no modelo tributário, onde houvesse efetivamente a tributação sobre renda e riqueza e desonerasse a atividade produtiva. Isso ia estimular a atividade econômica, estimular o consumo, e seria um elemento importante para que a gente efetivamente pudesse recuperar a capacidade de arrecadação do Estado. Mas, infelizmente, o governo não coloca isso na mesa de discussão. Inclusive, o governo anterior chegou a aventar a possibilidade de retomar a CPMF para aumentar as receitas. E eu queria saber do senhor, se o senhor concorda que essa coisa de uma reforma tributária que fizesse um aumento de receitas mais justo, sem onerar muito o andar de baixo, o senhor concorda que isso poderia ser uma alternativa a essa proposta? Olha, uma reforma tributária é longa. A gente está há anos falando que a gente precisa fazer reforma tributária e eu não vejo que a gente conseguiria fazer isso de forma tão rápida, de forma tão salary. O que eu acho que poderia ser feito seria fazer a PEC da Previdência primeiro, certo? E você pode sanear também as contas das empresas estatais, que são uma pressão grande sobre o lado do gasto público. Mas eu entendo que a PEC do teto é uma PEC mais fácil, mais palatável de você passar ela no Congresso Nacional. Então, eu enxergo que a estratégia foi vamos pelo lado que seja mais tranquilo e que tenha menos custos. E tem um outro lado que a gente já falou, que é o lado dos juros. Eu acho que poderia ser feita alguma reforma para tentar reduzir a taxa dos juros, mesmo uma reforma bancária. É difícil imaginar países grandes como o Brasil, que tem um mercado financeiro grande, com tão alta concentração bancária quanto o nosso. É, mas essa coisa da reforma dos juros ainda não está sendo discutida. A gente está vendo o governo aí tentando retomar a confiança, está lançando um programa de empregos. Agora, eu vou perguntar. O senhor falou que seria melhor aprovar primeiro a da Previdência. A minha ideia, assim, eu penso que porque a Previdência é uma coisa que as pessoas, é muito prático, né? As pessoas sentem muito a coisa da reforma da Previdência. Talvez uma PEC de um teto de gastos é uma coisa ainda muito subjetiva. Aí eu vou perguntar. Essa, vai haver perda mesmo em relação à saúde, educação, como tem sido dito? O governo disse que ano que vem já aumenta o orçamento da saúde em 15%, que seria uma meta para 2017, isso vai segurar os gastos? A possibilidade de mudar os gastos aqui dentro, equilibrar dentro do mesmo volume, isso vai segurar ou não essa coisa de uma perda de capacidade de investimento em saúde e educação? Agora eu vou trocar e vou perguntar primeiro para o senhor. Veja, eu acho que já está caindo o gasto com saúde e educação. O que eu entendo que deveria ser feito é que a PEC do teto, do gasto, tem que vir acompanhado de revisão de vários programas públicos no tocante à saúde e educação. De forma simples, a gente tem que acompanhar a eficiência do gasto público. A gente tem muito desperdício. A gente vê na mídia problema com prótese, problema de dinheiro que é jogado fora em hospital, universidade. Então, eu acho que tem que vir junto disso um programa de racionalização do gasto público que acho que com isso talvez a população sinta menos. Mas é claro que a gente está vivendo uma crise, a tendência é você reduzir o gasto público. E a ideia do teto da PEC é dar um alívio, eu falei o contrário, é a PEC do gasto público, ela dá um alívio sem comprometer tão rapidamente. Ela dá um alívio sem comprometer tão rapidamente, mas a coisa dela, a gente não sabe se vai mexer ou não com a saúde e educação. Porque proporcionalmente as vinculações constitucionais permanecem. Mas eu queria saber do senhor, o senhor acha que vai haver um retrocesso em relação a isso? Veja bem, a única possibilidade da situação dos gastos sociais, de uma forma mais ampla, eles terem uma melhoria relativa nesse caso, é se a economia brasileira viveu os próximos 20 anos em depressão. Porque aí ela vai elevar em relação ao PIB. Como isso não é razoável, e a tendência é a economia brasileira recuperar, até pelo potencial enorme que ela tem, então, inevitavelmente, vai ter uma queda progressiva, e que no final de 20 anos vai ser muito expressiva, nos gastos sociais no país. Isso não só em função de um possível crescimento do PIB, como também, aí tem uma questão muito técnica, mas é que o deflator implícito do PIB, normalmente ele corre 1,5% ao acima da taxa de inflação. Então, mesmo que a economia estivesse estagnada, já teria uma perda em relação ao PIB, corrigindo pelo índice de inflação. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai haver uma perda muito grande nos gastos sociais e vai ter uma briga de foice no escuro, para ver quem perde menos nessa história, entre os diversos setores. Agora, uma questão importante que tem que ser debatida, e volto a afrizar, é que a gente não pode olhar tão somente pela ótica do gasto, e pela ótica do gasto não financeiro. Nós estamos preservando, nesse caso, os gastos financeiros, não estamos tomando nenhuma medida em relação a isso, concordo com o que o Vitor disse, temos uma concentração bancária absurda no Brasil, e evidentemente que isso tem uma relação com a taxa de juros que é cobrada, não a taxa básica, mas a taxa real, que a população é onerada. Mas também temos essa questão da receita, e como você falava, não é só a CPMF, tem uma proposta de tributação sobre grandes fortunas, ou se não quer inovar, tem a tributação sobre renda de vinda de lucros e dividendos, que existia até 1995, que foi extinto, e tem um estudo do IPEA, que revela que se fosse recobrado esse imposto com alíquota de 15%, resultaria em uma receita de 47 bilhões de reais para o governo. Então, temos outras alternativas. Na verdade, o que o governo faz, aí eu concordo com o Vitor, vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é não mexer com o sistema financeiro, é não mexer com os detentores da renda do país, porque, evidentemente, uma reforma tributária que tribute mais a renda e a riqueza não vai ter o apoio desse Congresso. É um Congresso extremamente conservador, vinculado aos interesses econômicos do país, então, evidentemente, que não passa nesse Congresso. Então, a gente fica, de alguma forma, o Brasil fica refém de medidas que vão sempre prejudicar ou incidir sobre o andar de baixo da sociedade brasileira. Que funciona a parte mais frágil. Sim, é a parte que tem menos poder de fogo, poder de mobilização, junto ao Congresso, junto ao próprio Poder Executivo. É impensável você imaginar uma associação de favelados do Rio de Janeiro ter o mesmo acesso que tem uma Fiesp junto ao Poder Executivo. Então, evidentemente, que esses setores que sempre, no Brasil, se beneficiaram, a gente não está vivendo uma situação diferente do que vivemos a história inteira. em momento de crise, o custo da crise é jogado por andar de baixo. E, além disso, é a coisa que a gente estava conversando. A Previdência mexe, é muito real. Todo mundo sabe quanto vai perder, em quanto tempo de trabalho a mais vai ter que ter. A coisa da PEC do teto de gastos é uma coisa ainda muito subjetiva. Vocês acham que a sociedade, talvez, ainda não tenha entendido se vai haver ou não? Então, veja só, saiu uma pesquisa recente da Datafolha que mostra que 16% não tinham opinião, mas quem tinha opinião 60% já era contrária à PEC 55% e 24% favoráveis. Estamos falando de cada, para cada pessoa favorável à PEC, estamos falando de duas pessoas e meia. E o Congresso foi absolutamente indiferente à opinião da opinião pública, porque ele não obedece ao interesse da opinião pública ou da maioria do povo. Ele não obedece aos interesses econômicos que estão ali cristalizados. Então, não tenho dúvida que na reforma da Previdência vai acontecer o mesmo. Falávamos aqui no intervalo, os lobbies já estão acontecendo. O lobby das Forças Armadas já garantiu que não vai ser atingido as Forças Armadas na reforma da Previdência. Também parece que no âmbito legislativo também já tem alguma coisa construindo. Aí vem os militares, a Polícia Civil. E vai sobrar para quem não tem poder de mobilização. Não, a reforma da Previdência, o custo dela vai cair, recair exatamente sobre aquelas parcelas da população, que é a ampla maioria da população brasileira. Estou falando de aposentado rural, estou falando de empregado doméstico, estou falando do trabalhador operário da indústria. É essa turma que vai, de alguma forma, absorver o custo de uma futura reforma da Previdência. Que eu espero que não aconteça da forma como proposta pelo governo. Entendi. Agora eu vou retomar só uma última pergunta. Ele falou que uma das alternativas seria exatamente o aumento de receita, por exemplo, taxando lucros e dividendos. O senhor acredita que essa poderia ser uma alternativa? O senhor está de acordo com esse tipo de proposta? Isso poderia ser uma alternativa até que ele está investigando? Acho que não, porque é uma base muito pequena. você está considerando a pessoa rica, você está considerando a pessoa rica, com classe média, média, que tem patrimônio pequeno, você teria que taxar muito. Eu acho que não é suficiente para também cobrir o rombo. A gente está falando de um rombo esperado, que é muito grande para os anos para frente. Isso teria apenas o poder de resolver um pouquinho rápido ali, dar um certo alívio, mas não resolve o nosso problema. Então, a gente teria que passar por essas três grandes contas, que é exatamente previdência, gasto público e financiamento de empresa estatal. A gente tem que tocar nisso, senão a gente não consegue atrair investimento de fora. E a gente precisa desse dinheiro do exterior. O Brasil vive captando fora. É assim que é. E a gente precisa que esse dinheiro entre para poder aliviar as contas e aliviar a economia também. Então, olha, muito obrigada. Eu sei que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre esse assunto, que é um assunto realmente muito polêmico, mas eu vou ter que me despedir. O programa Entrevistas fica por aqui. Hoje a conversa foi com o representante do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, e com o Vitor Gomes, que é professor de Economia da Universidade de Brasília. O debate foi sobre a PEC que impõe um teto nos gastos públicos por 20 anos. Se você tiver críticas ou sugestões, ligue de graça para o Alô Senado. O número é 0800-612211. Para ver este ou outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br.tv. Legenda Adriana Zanotto